Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. E a minha dica do dia hoje pra você é como se pronunciam os meses do ano. Então, repete aqui comigo. Pra janeiro, january, fevereiro, february, março, march, march. Abril, april, maio, may, junho, june, julho, july, agosto, august, august, setembro, 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 septembro, septembro, outubro, october, october, novembro, 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 e dezembro, december, december. Se alguém te perguntar quando é o seu aniversário, em inglês, certamente te fará essa pergunta. When, que é quando, is, que é o verbo to be, o verbo ser. Quando é, when is, o seu, your, aniversário, birthday. Olha só, birth é nascimento e day, dia. Juntando as duas palavras, birthday, ficou o dia do seu nascimento que é o seu aniversário. Então, when is your birthday? A gente pode pegar when e was e contrair pra ficar uma forma mais fácil de falar. Então, fica when's. When's. Então, a frase, quando é o seu aniversário, pode ser, when's your birthday? When's your birthday? Aí você vai responder que é em e o mês. Você fala in pra em. Por exemplo, quando é o seu aniversário? When's your birthday? É em janeiro. It is, que é é, it is, em january. Vamos contrair o it com o es pra ficar mais fácil também. It, que vai ser a tradição é. É em janeiro, it's in january. Em fevereiro, it's in february. Então, pra você memorizar como se fala, quando é o seu aniversário? E como se responde, eu vou te ensinar uma musiquinha. Assim. When's your birthday? When's your birthday? It's in january. It's in january. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Birthday. Thank you. Thank you. Aí você troca os meses do ano. When's your birthday? When's your birthday? It's in april. It's in april. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Thank you. Thank you. É por isso que as crianças aprendem tão fácil. Porque tudo é na musiquinha. Então, essa foi a dica do dia. E a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.